Governadores de seis estados brasileiros se reuniram nesta terça-feira em Mato Grosso. O Fórum dos Governadores do Brasil Central teve como principal tema o endividamento dos estados. Rodo o VT. Esta é a segunda vez que os governadores da região central do Brasil se reúnem este ano. Além do anfitrião Pedro Taques, vieram a Cuiabá os governadores de Goiás, Marconi Perillo, que preside o Fórum. Confúcio Moura, de Rondônia, Marcelo Miranda, do Tocantins e Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul. Além deles, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que veio como convidado e já nutre a expectativa de ingressar no grupo. Entendemos que temos problemas comuns e a gente, além do problema do Brasil, a gente está procurando encontrar soluções para o nosso problema do Brasil Central. O Fórum de Governadores do Brasil Central foi criado em setembro do ano passado para trocar experiências e promover discussões sobre temas importantes, como educação, infraestrutura, agropecuária, entre outros. Um dos assuntos em destaque na reunião de hoje é o turismo. E não por acaso, ele acontece um dia antes da abertura da Feira Internacional do Turismo do Pantanal, aqui no Centro de Eventos, na capital. Outro assunto em pauta foi o endividamento dos estados. Só Mato Grosso deve R$ 6,8 bilhões à União, mais de um quarto desse valor indexado em dólares. Com os outros estados, a situação não é muito diferente. O IGPDI que nós pagamos se tornou muito mais caro e isso a dívida dos estados explodiu. E em tempos de impeachment, o governador Pedro Taques se mostra otimista numa eventual troca na presidência. Só de ser aprovada a admissibilidade na Câmara, o dólar caiu, a Bolsa subiu. Portanto, a atual administração não tem confiança do cidadão, não tem credibilidade. Eu penso que com o novo presidente, eu espero que isso ocorra, retoma-se a economia crescer. É lógico que não é uma panaceia, um remédio para todos os males. No entanto, aí você tem a fé, a confiança e a credibilidade.